E aí galera do canal do Henrique, beleza? Olha lá, hein? Hoje eu tô trazendo aqui em primeira mão pra vocês o piercing que eu fiz no youtuber K. Martins É isso mesmo, ela fez um procedimento num local que eu não vou falar mal, mas é um lugar que costuma ter uma forma meio ruim de colocar a piercing e depois descobriu a gente pelo canal e descobriu que a gente também era aqui de Ribeirão Preto Ela veio aqui, fez a perfuração, ficou muito feliz Daí em diante a gente ficou amigos, igual vocês estão acompanhando nos vídeos anteriores que ela fez vídeo aqui com a gente e te abaste no vídeo aí E 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 aí Tô contando com a presença de todos vocês Venha visitar aqui o estúdio, tá? Muito obrigado, Kmartins Vamos dar sequência aí nos vídeos seus difíceis Que eu vou estar postando aqui um atrás do outro, tá bom? Um abraço, falou e fui!